Então, mesmo que a gente não modifique o formato desses elementos dentais, nós percebemos que houve um ganho estético nesses sorrisos. Ainda que a paciente aqui adorasse esse lateralzinho dela vestibularizado e girado, e não me deixou modificar, ela ficou muito feliz. Veja o sorriso dela como está diferente. A gente observa isso. Aqui a mesma coisa e aqui também. Então, branquear dentes, clarear dentes, sempre tem sido, ao longo desses últimos anos, uma terapia, um tratamento frequentemente buscado, por diferentes faixas etárias. Sem sobra de dúvidas, pessoal. É um dos procedimentos onde nós mais ganhamos dinheiro no consultório. Óbvio, né? Se a gente não trabalha para uma... Se nós temos a nossa clínica, nós somos, de uma certa forma, empresários, porque temos a nossa clínica, temos que pensar em lucratividade. Além de pensar no lado social, humano, etc. Então, em vista disso, eu falo para vocês, com muita segurança, é o procedimento mais lucrativo hoje no consultório odontológico. Por quê? Porque o gasto de material é mínimo, e, assim, o tempo de cadeira também é muito pequeno. O tempo de cadeira chega a ser um tempo menor do que uma limpeza dental. Tá certo? Então, de fato, é um procedimento que todos nós, cirurgiões dentistas, temos que disponibilizar para os nossos pacientes. E eu quero mostrar para vocês hoje que o uso dessa tecnologia, que são os LEDs violetas, é a tecnologia mais segura que nós temos aí para os nossos pacientes. Muito bem. Dentro da visão geral da biofotônica, o fotoclareamento dental, ele está inserido na fotoativação. Tá certo? Veja que a gente tem várias, várias vertentes, e a fotoativação é onde nós temos fotoclareamento dental. O que é a fotoativação? É quando nós temos fontes de luz depositando uma energia fotônica com alto rendimento quântico, intermediado por um biomaterial. No caso do fotoclareamento dental, e vocês já devem saber de antemão, já que o BMW já tem alguns anos no mercado, é um equipamento que dá a possibilidade de nós trabalharmos, tá certo? Trabalharmos com o material, né? O biomaterial, o agente fotoclareador ou não. Também podemos trabalhar de forma híbrida sessões com o material, o peróxido hidrogênio, o peróxido de carbanido, o que você preferir, e sem, tá certo? Por que que nós conseguimos isso? Porque nós temos um equipamento, um comprimento de onda, uma faixa espectral no violeta, que vai nos dar características de interação, mecanismos de interação interessantes. Essa luz, essa cor, esse violeta, ele tanto pode otimizar o agente químico como ele sozinho pode ir lá e promover o bleaching, tá? Então, vamos falar sobre isso. Então, nós vamos trabalhar com energias altas, por isso que nós temos que ter protocolos previamente selecionados para cada situação, e cuidados clínicos importantes para não danificar os tecidos adjacentes, por exemplo. Então, dentro dessa fotoativação química, nós temos aí fotopolimerização de compósitos, terapia fotodinâmica, os peelings fotoativados, e o fotoclareamento dental. Onde vai existir um aquecimento a nível molecular desse pigmento? O que que é o pigmento? Então, eu posso falar, quando eu falo de pigmento no fotoclareamento, tanto o pigmento proveniente do geoclareador, que está ali no geoclareador, quanto o pigmento que é aquela composição molecular, as moléculas absorvedoras de luz que estão dentro da estrutura dental. Então, esse pigmento vai absorver fortemente o LED violeta, e essa absorção otimizada vai elevar um pouco a temperatura, e aí nós vamos ter um leve aquecimento da estrutura, e também uma aceleração no bleaching. E aí a gente tem aí o clareamento, o branqueamento dos dentes. Por quê? Porque para nós, para a nossa cultura, dentes brancos, significa sucesso, beleza, saúde, uma pessoa que se ama, uma pessoa bem organizada, uma pessoa bem resolvida. Então, todo mundo quer ter, então, esse cartão de visita, quer chegar com esses dentes mais claros e mais bonitos, que também denotam jovialidade. Ok. Então, vejam que essa história de clarear os dentes com luz já começou lá atrás, 1996, é antigo, e surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, onde a busca pela beleza, pela estética, é muito grande. Depois dos Estados Unidos, o que a gente tem é o Brasil. Então, aqui no Brasil, o mercado que busca essa estética é enorme. Por isso que, de novo, é um procedimento, dentro dos procedimentos de estética dental, há o procedimento mais conservador que existe quando a gente utiliza luz e quando se utiliza a luz violeta, no caso, o sistema base de LEDs violeta. Quando eram usados os lasers, então, a gente via aqui até uma dupla ativação. Por quê? Uma ação fotônica, da cor da luz, e uma ação do calor. Então, tinha muito calor. Então, ainda existem pessoas que utilizam os lasers cirúrgicos para fazer o fotoclareamento. Pode ser feito? Pode. Porém, tem que ter muito conhecimento de dose para não gerar dores pós-operatórias. Por isso que, de novo, quando a gente utiliza um LED violeta, que é um comprimento de onda, uma faixa espectral, que tem muita energia por fóton, nós conseguimos, num tempo menor, expor aqueles pigmentos ao bleaching, sem ter danos para o tecido pulpar ou para o tecido perionontal. Ok? E aí, quando a gente tem um gel clareador participando, como o peróxido de hidrogênio, que é uma água oxigenada concentrada, fica fácil de entender. Por quê? A água oxigenada concentrada, ela tem uma instabilidade molecular e ela acaba absorvendo um pouco dessa luz violeta e essa decomposição da água oxigenada, que já vai acontecer naturalmente, ao você colocar em contato com o tecido dental, ela vai ser otimizada, ela vai ser acelerada. e assim, ela decompondo, ela faz com que os oxigênios em forma de radicais livres adentrem a estrutura dental e precisem, elas buscam, né, outras moléculas para se estabilizar. E essas moléculas de fácil acesso vão ser justamente as grandes moléculas com muitos carbonos que por ser grandes e longas, elas tornam-se instáveis e acabam, então, sendo quebradas, sofrem, sofrem o bleaching, né, bleaching significa quebra e não clareamento, mas é o jeito que a gente consegue clarear. Então, esses radicais livres de oxigênio são absorvidos por essa grande molécula absorvedora de luz também e acabam quebrando essas moléculas em pedatos menores, como elas podem novamente se reorganizar e ficarem longas de novo, por isso que às vezes a gente vê uma necessidade de várias sessões. Clareou bastante, aí voltou um pouquinho, aí faço outra sessão, clareia mais, volta um pouquinho até estabilizar, justamente porque, né, em determinadas condições clínicas nós temos uma grande porção dessas moléculas, apesar delas quebrarem, de forma eficiente, elas podem se reorganizar e voltar a ficar longas novamente, por isso que é importante a gente falar para o paciente que às vezes uma única sessão não será suficiente, tá? De qualquer forma, quando a gente tem, seja o uso do peróxido hidrogênio, né, seja o uso do peróxido de carbamida, nós vamos ter a possibilidade de promover esse bleaching, né, em todas essas moléculas longas de cadeiras, cadeias longas que estão ali dando a sensação do escuro, então, quando a gente faz fotoclareamento dental, a gente vai dar a sensação do claro, nós trabalhamos com sensações, tá certo? Nós não vamos remover, remover essas moléculas que podem se reorganizar e novamente dar a sensação do escuro. Por isso, uma dica para vocês, tratamento de fotoclareamento dental, ele deve ser feito de forma eficiente e deve ser feito manutenção, então, tem que preparar o seu paciente para fazer manutenção, talvez em três meses, talvez a cada seis meses, talvez uma manutenção anual, mas sim, é interessante você passar isso para o seu paciente, tá? Se ele falasse, ah, mas eu quero um clareamento permanente, então, porcelana, ah, mas eu não quero desgastar o dente, então, fotoclareamento dental, ok? Muito bem. Como que é o processo? Muito bem, então, essas moléculas, esses pigmentos, essas grandes moléculas absorvedoras de luz, elas podem estar ligadas ali na estrutura do esmalte ou da dentina, como elas são orgânicas, elas estão mais fortemente localizadas no tecido dentinário, ok? Então, nós temos que limpar essa superfície, deixar ela umedecida, tá? Não adianta secar, secar, secar muito, você pode até limpar, colocar um isolamento relativo, um isolamento que você quiser, e aí, é bom umedecer essa superfície, né? Quando você for colocar um gel, normalmente, eu sugiro que a gente faça esse umedecimento com o líquido que está presente no kit do gel, tá? Então, aquele gel que você vai fazer, se tiver um líquido, você umedece aqui a superfície. Se você não tiver o líquido, você pode usar água oxigenada líquida 10 volumes que a gente tem no consultório, para umedecer. Por quê? Porque assim, na hora que você puser o gel, ele vai acoplar mais facilmente, vai molhar a superfície mais facilmente e assim, a gente otimiza o tempo clínico. Colocamos, aguardamos um minuto e aí, nós vamos colocar a luz, ok? A luz vai acelerar a decomposição dessa água oxigenada em gel e vai, esse peróxido de hidrogênio, e vai direcionar os radicais livres para adentrarem de forma mais eficiente a estrutura dental e assim, atingirem os pigmentos. E o laboratório? Oi? E o Felipe? Desculpa, desculpa, desculpa. Tudo bem. E aí, vou direcionar e vai atingir os pigmentos. Atingindo os pigmentos, a gente vai conseguir então ter o blitz, que é a quebra dessas moléculas grandes e isso vai dar a sensação do claro. tá? Então, mais uma vez, a gente não remove essas moléculas da estrutura, a gente modifica a estrutura dessas moléculas, a gente quebra essas moléculas com efeito fotoquímico, tá? E aí, várias fontes de luz já foram utilizadas, lâmpada, alógena, lasers, diargonio, diodo, neodímeo, CO2, os LEDs azuis, os LEDs azuis associados aos lasers infravermelhos, que fique registrado que laser infravermelho em baixa intensidade não clareia a dente. Esses sistemas híbridos que algumas empresas ainda mantêm, inclusive com violeta, são, é a busca por minimizar inflamação da polpa, porém, mais uma vez, quando a gente utiliza LED violeta da forma correta, nós não teremos inflamação pulpar, não teremos danos ao tecido pulpar nem ao tecido periodontal, tá? E tem também os sistemas de bandas maiores, como o sistema Zoom, né? Que tem uma faixa espectral maior. Bom, os LEDs surgiram aí com o NIC Rolaniac, que agora é até nome de equipamento Rolaniac, em 1962, tá? Diodos emissores de luz, que são os sistemas, a gente fala que é um laser que não deu certo, mas eu acho isso muito pejorativo. É um diodo emissor de luz, que pode ser LED, quando ele é inserido numa cavidade ressonante, a gente tem um laser de diodo, tá? Então, ele sozinho, ele vai ser um LED, um LEDzinho, que tinha pouca potência e hoje a gente tem LED de muita potência, tá? E aí, através do LED, a gente passa em uma corrente elétrica e promove a modificação, né? A movimentação dos elétrons e assim nós vamos ter a emissão de luz. Dependendo de como quimicamente esse LED, ele é composto, de quais elementos químicos, a gente vai ter uma cor diferente de luz, né? Então, eles eram bem fraquinhos, 4, potência bem baixinha, 4 milivates, e hoje a gente tem LEDs aí de muita potência, né? Temos aí até equipamentos de média e alta potência de LEDs, tá? Então, passando a corrente elétrica, nós vamos fazer a movimentação dos elétrons dentro desse sistema LED, né? Que a gente chama como se fosse um sanduíchinho, e aí a gente tem a emissão da energia luminosa. E, se nós pudéssemos comparar, então, laser e LED, enquanto os lasers, eles são coerentes, né? Ao infinito, então, tem uma largura de coerência muito grande, né? Todas as ondas eletromagnéticas são coincidentes, picos e vales, por isso que a gente tem ponteira laser, e lá longe a gente só vê um pontinho, o LED não, o LED ele vai abrindo como uma lanterninha, porém, ele tem uma porção que é quase um laser, por isso que a gente consegue concentrar faixas espectrais estreitas. Então, sempre para denominar um LED, a gente vai ter, por exemplo, que é o caso do BMW, 405, mais ou menos 10, mais ou menos 20, é uma faixa espectral estreita, e assim a gente consegue direcionar essa energia para ser absorvido pelos cromóforos que a gente tem intenção de ativar. Então, aqui um LED, aqui no exemplo um LED azul, diferentes cores, tons de azul, faixa estreita, e aqui um laser. E aí, nós tivemos uma grande evolução nas cores dos LEDs, vermelho, infra, amarelo, o azul, e mais atualmente a gente tem aí os LEDs violeta, branco, ultravioleta. Então, hoje, vários equipamentos dentro da biofotônica são construídos à base de LEDs por serem fontes de luz mais baratas, mais fáceis de manipular, e que traz aí uma possibilidade de ser um pouco mais seletivo para diferentes situações na indústria, na clínica. Então, realmente, um bom equipamento hoje tem LED inserido na sua composição. Então, a gente vê um aprimoramento também para a odontologia, nós tivemos aí um avanço na fotopolimerização, a fototivação e a fotopolimerização. Hoje é raríssimo a gente encontrar um equipamento à base de lâmpada, a lâmpada alógena em consultórios. Hoje, todo mundo trabalha com LEDs para a fototivação, e nós fizemos parte dessa história, desenvolvendo equipamentos, e realmente a gente vê uma otimização também nas resinas compostas e onômeros. E não poderia ser diferente na fotoativação de agentes clareadores, certo? Os LEDs, eles têm uma energia eficiente, é só ver nas nossas casas, a nossa iluminação é a base de LEDs, então a durabilidade é gigantesca, o consumo de energia é baixo, então, de fato, é um equipamento interessante pelo custo e pelo benefício, então o custo-benefício dele é baixíssimo, é baixo custo e benefício alto. Bom, então dentro das aplicações, o fotoclareamento dental, ele vem de encontro a todos os anseios do clínico, então o clínico quer algo seguro, algo que seja eficiente, algo que resolva o problema do paciente em tempo curto e que não dê sensibilidade após, certo? E que dê também para o clínico opções de montar protocolos individualizados, personalizados, isso o BMW Violeta traz para vocês, tá? Então, dentro do que a MMIótics oferece, a gente tem aqui várias opções de equipamento e aqui o BMW vem inserido para essa classificação de fotoclareamento dental para ajudar o clínico geral, mas também o especialista na odontologia dentística, prótese, o que seja, para complementar a reabilitação do sorriso, tá? Para vocês terem conhecimento, os LEDs também, além do fotoclareamento dental, eles têm otimizado otimizado também os peelings faciais, descontaminação de pele, clareamento de manchas e o diagnóstico óptico, tá certo? Então, é um sistema muito interessante. O nosso primeiro artigo aí, data de 2002, já vai fazer aí 21 anos de idade, né? O nosso primeiro artigo sobre LEDs azuis no fotoclareamento dental, né? E foi muito interessante. E nós fizemos aí um estudo complementar com diferentes agentes clareadores e a gente vê aqui, um agente clareador vermelho, um agente clareador azul e um agente clareador branco, né? O transparente, a gente vê que, de fato, o comprimento de onda no 405, que é o violeta, ele é o mais fortemente absorvido, independente da cor do agente clareador. Por quê? porque é a cor que tem mais energia por fóton, então ela está indicada para diferentes agentes clareadores, independente da cor que ele tiver. Pode ser transparente, pode ser vermelho, pode ser amarelo, pode ser azul, ele vai ser absorvida, a luz vai ser absorvida e vai otimizar o fotoclareamento dental, tá? A gente vê aqui esse trabalho onde esses pesquisadores japoneses compararam o LED azul com o LED violeta para ver a otimização no fotoclareamento dental. E a gente percebe aqui, o controle é esse aqui, aqui eu tenho o número de sessões, né? E aqui o delta E mostra o quanto que mais clareou, então quanto maior o delta E, melhor a ação da fonte clareadora e a gente vê que o violeta que é, olha, blue violet é a curva que está mais acima, então eles concluíram que quando compararam violeta com azul, o violeta foi melhor, tá? Aqui um outro trabalho, aqui já é um trabalho brasileiro, é um trabalho que foi feito aqui, Matheus Cury fez o piloto e depois ele fez a dissertação administrada dele, utilizando o BMW violeta, ele comparou peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio, diferentes protocolos em pacientes, 100 pacientes divididos em 5 grupos, então tinha o N de 20, o N bom, né? Interessante. E ele avaliou a sensibilidade, ele avaliou a escala de cor e aí ele observou o seguinte, olha que interessante, mudança de cor mais eficiente, ele viu com a associação do peróxido de hidrogênio ao LED violeta, tá? E a sensibilidade, tá? Ela aconteceu, é... aqui tá 0 para 0 para 0, 0, olha, quando foi o LED sozinho, não teve sensibilidade, tá? Quando foi o LED com o peróxido de carbamida não teve sensibilidade, peróxido de carbamida também não teve, ela teve sensibilidade também nesse aqui que mais clareou, óbvio, né? Então, claro que se a gente trabalha com uma alta concentração do gel clareador, tá? E uma fonte de luz com muita energia, é claro que a possibilidade de você ter alta sensibilidade é maior, por isso que quando a gente trabalha com LED violeta, nós temos que ter essa inteligência de vou usar o LED violeta, então eu vou diminuir a concentração do gel ou diminuir o tempo de exposição da luz, né? Porque se eu usar tudo muito alto, eu poderei sensibilizar demais os tecidos. Então, nós entendemos que o LED violeta ele é tão eficiente que nós possamos trabalhar com a gente químico em menores concentrações e assim não gerar sensibilidade. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, tá? E não entendemos isso como uma falha, não. Entendemos isso como uma limitação para a gente poder organizar os nossos protocolos. Então, veja, o LED violeta sozinho, sim, ele conseguiu mudar a cor, mas não foi muito eficiente como quando usou o peróxido de hidrogênio. A gente sabe disso. Será que a gente não pode combinar sessões com o peróxido de hidrogênio, sessões sem o peróxido de hidrogênio? Sim. E aí, veio a sensibilidade quando justamente usou o grupo que mais clareou. Então, o que a gente pode fazer? Diminuir também a concentração do peróxido de hidrogênio. Tá? Muito bem. Esse é um outro trabalho, esse aqui da Uni9, onde eles estão terminando, devem publicar esse ano, estão usando o BMW violeta, e aí eles fizeram um trabalho muito interessante, por quê? Também um N grande, 20 pacientes por grupo, só o LED violeta, o LED com o peróxido de carbamida, 35, LED com o peróxido de hidrogênio, desculpa, só o peróxido de hidrogênio aqui, 35, e aí eles fizeram o LED sozinho e fizeram gengivoplastia para ver se houve uma mudança no tecido mole, por quê? A proposta aqui é usar sem isolamento, porque é muito mais fácil. E o que que elas observaram? Olha que interessante, melhorou, não utilizando barreira no tecido gengival, melhorou a inflamação gengival, melhorou a sensibilidade dental, então, e melhorou onde, não teve sensibilidade dental e melhorou a hipersensibilidade dentinária cervical, que já pré-existia. Então, veja o que, utilizando uma fonte de luz, né, que tem muita energia por foto, porém, com uma dose correta, como ela tem muita energia por foto, né, no espectro eletromagnético, o violeta, ele penetra menos o tecido biológico. Então, isso garante que, com a dose correta, nós não vamos sobrecarregar tecido pulpar e periodontal de energia, de excitação. Dessa forma, vai acontecer uma ausência da sensibilidade. Nós já sabemos que o que dá sensibilidade não é o LED violeta, tá? É sim a associação dele com o peróxido hidrogênio bem concentrado. O trabalho do Hugo Panhoca, do Vitor Panhoca, um dos trabalhos dele, foi com o fotoclareamento dental, ele que trouxe aí, deu o suporte inicial quando o BMW e o violeta foi lançado, e ele comparou, né, o violeta com o azul, e aqui ele tá comparando o violeta sem gel e o azul com gel, porque o gel clareador impediria até um sobreaquecimento do elemento dental, e ele verificou que ainda que o azul, ainda que ele colocasse gel pra usar o LED azul, ainda assim, né, o azul aqueceu mais do que o violeta. Veja, colocando só violeta sem gel, né, em comparação ao azul com gel, ainda assim o violeta aqueceu menos os elementos dentais, mostrando aí como ele é muito seguro, tá, então veja, aqui ele tem o azul, a temperatura do azul e aqui do violeta, tá certo? Então, esse trabalho laboratorial mostrou que há, de fato, uma faixa espectral muito segura. E ele fez casos sem gel também, antes e depois, vários casos, ele mostrou inclusive que o violeta consegue clarear restaurações em resina composta, então ele fez pastilhas em resina, manchou essas pastilhas com café, né, e aqui ele incorporou o que nessas resinas compostas? Justamente, ele facilitou a formação daquelas moléculas, né, com grande, com uma grande quantidade de carbono, as moléculas absorvedoras de luz, e assim ele mostrou que a luz violeta sozinha foi lá e quebrou e clareou. Olha lá, ele fez a medida, né, aqui, e ele viu, olha só, inicial e final, após 30 minutos, ele conseguiu melhorar o clareamento das resinas, certo? A resina 1, quanto mais íngreme essa curva, mais clareada a pastilha, tá? Ele, na verdade, ele duplicou esse estudo aqui, que foi feito pela Eva Clary, que é Tjol, com manchamento de pastilha de droxepatita no chá verde, tá? Então, mostrando que, de fato, a luz violeta, veja aqui o resultado dela, qual que é a curva mais eficiente que ela mostrou aqui? É essa aqui, que justamente vai coincidir com essa aqui, olha, ó, que é o LED 405, desculpa, essa aqui, ó, o LED 405 com o peróxido de carbamida, tá? Ela usou aqui, ó, tá? Que foi que mais clareou as pastilhas de droxepatita manchada em chá verde, ok? Então, ela falou que o efeito possível do LED violeta no comprimento de onda, né, foi essa equação aqui, né, que mostrou que sim, dessa forma, ele otimizou a fissão da água oxigenada e assim, esses radicais foram, né, mais eficientes no bleaching dessas moléculas absorvedoras de luz formadas aí pelo manchamento com chá verde. Tempo de fotoativação, né, essa outra questão, mas quanto tempo que eu posso ficar com LED violeta lá no meu paciente, com gel, sem gel, quanto tempo? bom, é claro que nós temos que ter os nossos protocolos, seguir os protocolos e já vou lembrá-los aqui, porque muitas pessoas me chamam no WhatsApp, ai, professora, eu comprei o BMW, não estou tendo bons resultados. A primeira coisa que eu pergunto, você baixou o manual do BMW, né, o manual clínico que nós escrevemos, que está lá disponível no site do DMM, gratuitamente, porque lá nós colocamos os protocolos seguros que nós já testamos e muitas vezes não baixaram, né, não estão, ai, eu não sei que manual que é, então a gente manda pelo WhatsApp, mas, gente, é só baixar, porque é claro que a gente vai perguntar para o paciente, quanto tempo você pode ficar lá comigo, mas nós também temos que ter o bom senso, ai, eu posso ficar 10 minutos, olha, 10 minutos, eu não vou conseguir fazer uma sessão bacana, uma sessão eficiente, tá? Mas a gente pergunta o tempo disponível do paciente, quantas vezes ele pode ir no consultório, nós vamos saber também o perfil do paciente, que cor que estão esses dentes, para nós montarmos aí um protocolo individualizado para esse paciente. Temos que saber também a história pregressa, às vezes esse paciente já vem com trauma, ai, eu fiz, tive muita dor, ai, eu não quero ter dor mais, bom, calma, nós vamos montar um tratamento específico para o seu caso, tá? E aí a gente vê, né, alguns trabalhos mostrando aqui, por exemplo, que nós passamos aí um tempo, ah, não pode ficar, o gel não pode ficar mais que 15 minutos, porque depois de 15 minutos, pH do gel cai muito, porque ele é básico, ele vai ficar muito ácido, porque ele vai decompondo, 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 vai tendo muito radicais livres de oxigênio, ele fica muito ácido, daí tem uma sensibilidade. Então, esse trabalho aqui justamente trouxe a resposta para essa demanda aí, mostrando que se ficar 20 minutos com gel ou 40 minutos com gel, o pH não cai tanto, né, para gerar esse dano, ai, né, ou teve uma perda muito grande, uma sensibilidade muito grande, porque ficou muito tempo ali agindo, tá, o que vai, aqui achei, olha, aqui com 40 minutos, aqui 20 minutos, vai ter a mesma coisa, então aqui ainda fez, olha, duas vezes de 20 minutos, pôs o gel, tirou, pôs o gel de novo. Gente, não precisa, não precisa trocar o gel na mesma sessão, você coloca uma vez, faz lá o seu tempo de 12 a 15 minutos, né, alguns protocolos é acima de 15, mas a grande maioria são 15 minutos, a hora que você remove o gel não põe mais, até porque aqueles radicais livres que foram gerados na fototivação desse gel que foi colocado, ainda estão agindo na estrutura dental, não é incomum você registrar o, o, com a escala, né, vita ali, a cor atingida no final da sessão e 24 horas depois o dente está mais clareado, mais branqueado, porque continua, então, quando acontece essa sensibilidade pós-operatória, é porque os radicais livres ainda estão fazendo bleaching dentro da estrutura dental, ao longo dessas 24 horas, tá certo? Bom, esse trabalho mostrou isso, deixou claro que não precisa trocar o gel e que não vai ter diminuição tão abrupta do pH se ficar 40 minutos ou 20, porém, um trabalho aqui que acabou de sair dos professores do Lelo, né, da professora Patrícia de Freitas, a professora Aldo, né, participou, mostra algo muito interessante, foi usado o BMW e aí o que que eles fizeram, né, a demanda é muito grande de fotoclareamento dental, então eles usaram seis técnicas diferentes, né, em dentes extraídos, então eles fizeram só o peróxido de hidrogênio 35 por 45 minutos, tá em contato, porque quem não usa luz precisa deixar mais tempo, fizeram o peróxido de hidrogênio 35 por 15 minutos, sem luz, fizeram o LED violeta sozinho, uma vez por semana, por quatro semanas, o LED violeta duas vezes por semana, por duas semanas, o LED violeta quatro vezes por semana em uma semana, e o LED violeta mais o peróxido de hidrogênio, né, uma técnica híbrida, uma vez por semana, por quatro semanas, 15 minutos de aplicação do gel. E, o que que eles observaram? observaram. Bom, com relação o quanto que clareou, veja que, é, olha só, o que que é isso aqui, ó, 35 por cento, 15 minutos, opa, o G2 é o peróxido de hidrogênio 35 por cento por 15 minutos, sem o LED, tá, 7,5 e o G6 é o peróxido de hidrogênio, mesma coisa que o G2, mas com a luz, 9,1, então, mostrando que, de fato, a luz otimiza o peróxido de hidrogênio no mesmo tempo de aplicação, então, se ela otimiza, por que que eu não vou colocar? Então, essa é a resposta para quem fala assim, ah, não uso luz, não, não vai mudar em nada, vai sim, as nossas avós já sabiam que luz vai mudar, senão elas não colocariam a roupa para coarar no sol, ela só muda, o substrato é roupa, não é dente, o agente clareador era o hipoclorido de sódio, não era o peróxido de hidrogênio, às vezes até era, porque o peróxido de hidrogênio e a água oxigenada também clareia a roupa, e o sol, era a luz do sol, não era o LED violeta, então, aqui está a resposta, por que que eu vou usar a luz? Ué, porque eu quero o melhor para o meu paciente, e eles fizeram mais, eles fizeram uma avaliação da desmineralização do esmalte dental, porque a pessoa pode falar assim, não, para que que eu vou gastar com o BMW? Eu deixo mais tempo, é, se você deixar mais tempo, você vai clarear mais, só que você vai desmineralizar mais, então, o grupo que mais desmineralizou o esmalte, foi o que ficou, peróxido de hidrogênio, 45 minutos sem luz, tá, e o grupo que foi mais eficiente, de fato, foi o peróxido de hidrogênio, 15 minutos de luz, com luz, então, aqui a gente vê, ó, peróxido de hidrogênio, 15 minutos sem luz, peróxido de hidrogênio, 15 minutos com luz, tá, então, de fato, com luz, foi melhor para clarear, não desmineralizou, né, o esmalte, então, é a indicação, tá certo? O mecanismo, eu já venho falando, desde o início dessa exposição, nós temos, então, as moléculas longas, que são as absorvedoras de luz, que dão a sensação do escuro, nessas moléculas longas, com muitos carbonos, a gente tem elétrons delocalizados, que facilitam, facilitam a absorção de uma luz incidente, e instabilizando ainda mais essa molécula, levando ela ao bleaching, a quebra, em pequenas porções, e quando essa molécula longa, se torna pequenos pedaços de molécula, então, nós temos a sensação do dente clareado, e a luz violeta, como tem fótons com maior energia, ela vai otimizar esse mecanismo de bleaching, de quebra, dessas longas moléculas, então, nós temos as longas moléculas, quando, com os elétrons delocalizados, quando nós incidimos essa luz, né, muito concentrada, com muita energia por fóton, nós acabamos excitando, esses elétrons delocalizados, e isso vai, remover esse elétron, desestabilizar, essa molécula, e aí ela se parte, ela quebra em vários pedaços, e dá a sensação do claro, tá? Então, quais são as vantagens, de usar uma fonte de luz, à base de LEDs, violeta? Aquecimento baixo ou inexistente, desde que você utilize, o protocolo correto, uma rapidez do procedimento, uma maior eficiência, ausência de sensibilidade, quando a sensibilidade dental vai acontecer? Quando você tratar pessoas jovens, com túbulos dentinários amplos, com interfaces, muitas interfaces aí, que levam, né, o produto diretamente, a polpa, então muitas restaurações, por exemplo, a exposição cervical, e você escolhe utilizar uma alta concentração no peróxido de hidrogênio. Não. Então, tem que trabalhar esses protocolos, tá? Então, o BMW Violeto, nosso Brightmax Whitening, ele é composto por quatro LEDs, de 350 miliwatts, cada uma, potência ótica alta, de 1,5 watts, que a gente tem que saber muito bem utilizar, uma irradiância alta, uma ponta acrílica, que deve ser carinhosamente higienizada, protegida, não precisamos colocar o filme de PVC durante a fotoativação, não tem essa necessidade, mas nós temos que ter o cuidado de não riscar essa ponta, para garantir a entrega dessa luz de forma plena. É um equipamento classificado classe 2, então nós precisamos colocar os óculos escuros no nosso paciente. Eu estou cansada de ver postagem no Instagram, coloco óculos laranjados no paciente. Não! O laranjado é para você usar. No paciente, você coloca os óculos escuros, que protegem tudo, veda a entrada da luz violeta, tá? E aí nós temos essas indicações. Então, aqui nós temos os quatro diodos LEDs, no equipamento. Então, o LED violeta, ele tem baixíssima penetrabilidade nos tecidos biológicos, por isso que ele não vai danificar polpo e periodonto, então ele é bem superficial. E ele também é bactericida, então, além de fazer um fotoclareamento dental eficiente, ele é bactericida, tá? Quais são os cromóforos? Então, os pigmentos, as porfirinas, as flavoproteínas. Aqui a gente tem um trabalho do grupo japonês mostrando que a luz violeta associada à água oxigenada promove fotólise dessa água oxigenada e efeito bactericida. Então, quando nós fazemos clareamento dental, fotoclareamento dental, nós também melhoramos a condição de infecção oral. Então, é um tratamento muito interessante, muito inteligente também, tá? Que pode ser associado a complementar uma limpeza periodontal básica, então, além de você dar um sorriso mais branqueado, você também complementa a descontaminação aí, intraoral dos seus pacientes. E, claro, que esse equipamento, por ter essa otimização, esse rendimento quântico, nós podemos usá-lo com gel ou sem gel, tá? Mas nunca deve ser isso que atrai ao seu paciente, olha, sem gel, não é sempre sem gel, nós também podemos usar sem gel, tá? Nós temos que usar essa possibilidade, por exemplo, pré-adolescentes, adolescentes que querem fazer toda hora o fotoclareamento dental, adultos que já tiveram trauma com fotoclareamento dental, quem precisa ter rapidez no procedimento, porque eu posso fazer três sessões uma semana sem gel, depois daí um dia, alternando os dias, com gel e sem gel, pra não ficar agressivo, fotoclareamento mais, mais rápido o procedimento. Então, a gente tem que usar as vantagens em nosso favor, pra dar o melhor pro paciente e o que for mais seguro. Por quê? Sem gel tem as limitações, é mais lento, pode repigmentar, porém, acontece, ele vai acontecer. Temos que ter cuidados com o nosso equipamento, né? Então, manter aí protegida aquela ponta acrílica, seja com um gorrinho, seja com filme de PVC, quando for guardar, né? Fazer a limpeza com álcool 70 desse acrílico, limpar muito bem após o uso, antes do uso, posicionamento, também tô cansada de ver postagem um quilômetro de distância. Não é assim, você tem que ficar a um centímetro, no máximo dois centímetros da superfície vestibular dos elementos dentais. Se você for fazer ambos os arcos, que é o mais fácil, né? Tem que ter uma iluminação de todos os dentes e somente dos dentes. eu não quero iluminar o lábio, eu não quero iluminar a pele, porque na pele o violeta nessa intensidade de luz vai acelerar o envelhecimento da pele e pode manchar também a pele. Então, cuidado com o posicionamento, com a distância, né? Aqui, por exemplo, eu tô fazendo arco inferior somente, então por isso só tá iluminado, né? O arco inferior, então presta bem atenção. e nunca, nunca, jamais, em pode ser alguma, usar dessa forma. Essa de uma colega que postou no Instagram, né? Ainda mostrou que ela colocava aqui o BMW em cima do refletor, né? E a gente sabe que tem aí o tripé do BMW, né? Que facilita, que fica mais seguro. Já imaginou? O paciente tá lá dormindo, você virou as costas, despencou e cai dentro da boca do paciente, quebra o dente do paciente. Então isso aqui é bem arriscado. Então tudo errado nessa foto, nessa postagem do Instagram dela. Olha aqui, tudo que ela tá iluminando, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, tá? Óculos de proteção escuro para o paciente e laranja para o profissional, tá? Documentação antes e depois em todas as sessões. O que eu sugiro? antes com as cores que está. Depois com as cores que eram para ver já numa mesma foto como era e como ficou. E também com as cores que ficaram depois, tá? Então a gente tem os protocolos clínicos, todos eles estão no manual, né? Disponibilizados aí no site da M&M, que é importante considerar quando vai compor um protocolo, quem vai receber, então qual a faixa etária, como que é o comportamento dessa pessoa, tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo parado, você tem que acalmar a pessoa, tem que explicar, porque não dá para fazer um clareamento eficiente com menos de 10 minutos de exposição, tá? então quais as indicações clínicas, se não tiver uma boigiene, tem que passar antes por uma limpeza periodontal básica, tem que ter orientação, né? Então tem várias etapas que precisam ser concluídas, se tiver hipersensibilidade dentinária, tem que tratar antes, porque quem já tem a hipersensibilidade, se você jogar um agente clareador altamente concentrado, vai piorar. Então se tem sensibilidade e está com pressa, a única opção é você usar um agente clareador menos concentrado, 6,5%, 7%, tá? Ou sem luz, desculpa, sem, somente a luz, sem o gel, tá certo? E aí, você vai escolher se põe barreira gengival ou não, qual gel você vai usar, transparente, a concentração, né? Então tudo isso você tem que ter previamente pensado, mas também dar as possibilidades para o seu paciente. Quem que pode receber? Bom, se precisar fazer esse tratamento para melhorar autoestima e bem-estar, maravilha. Para aquele paciente que tem consciência que fotoclareamento não é lente de contato, tá? Quando você quer complementar uma reabilitação legal, né? Então faz um ar com a lente de contato, outro você faz o fotoclareamento ou faz alguns dentes, muito interessante, tá? Então, você também pode clarear alguns elementos dentais, não tem necessidade de clarear outros, por quê? A ideia é harmonizar o sorriso, tá? Deixar tudo muito parecido para ficar bonito aquele sorriso. Então a gente precisa avaliar muito na primeira sessão, na primeira consulta, a expectativa do paciente, o motivo de manchamento, né? A saúde periodontal, se tem tratamento endodôntico, se não tem que fazer um esvaziamento da câmara poupar, às vezes tem guta percha, se tiver guta percha você não vai conseguir clarear, então tem que abrir, remover, colocar uma resina composta, bem opaca, tá? Que não dê translucidez, então uma série de coisas. se tiver mancha branca, por uns dois dias ela vai piorar e depois ela vai mimetizando com o ambiente, não tem problema nenhum. A técnica mais simples é essa, sem gel, sem isolamento, só cobridor de boca, vaselina protegendo tecido gengival, e aí a gente consegue esse resultado em três sessões, antes e depois, em seis sessões, antes e depois, aqui nós conseguimos inclusive clarear a resina composta, olha lá, aqui a gente conseguiu fazer técnicas híbridas, então houve aqui com gel 6,5%, foi do a 3,5% para 2%, e aí sem gel, fizemos várias sessões, mas ela ficou muito satisfeita, essa paciente, aqui um protocolo bem curtinho, de 20 minutos de cadeira, então vaselina, abridor de boca, fotos iniciais, se você quiser fazer a barreira gengival com aquela resina, o próprio BMW, ele fotoativa, ele fotopolimeriza a barreira gengival, então basta colocar por um minuto, não tem problema, não precisa usar outro equipamento, e aí aqui foi feito aqui com o peróxido de hidrogênio, poderia ser diferentes concentrações, remove fotos finais, faz um bochecho com solução floretada sem álcool incolor, orientações homem e quer, e aí a gente sai dessa condição para essa, era B1, olha, conseguimos chegar no B5, aqui a gente vê uma limitação, porque esse dentinho aqui tem tratamento endodôntico, tinha que fazer esvaziamento da câmara pulpar, porque tinha urtapérsia, mas os outros elementos a gente conseguiu clarear, então a gente tem que avisar o paciente, né, aqui paciente fumante, mesmo sendo fumante, com gel para moldeira, um gel 10%, a gente conseguiu fazer um clareamento bonito antes e depois, então a gente pode colocar dessa forma, mas eu gosto muito de colocar um filme de PVC para acoplar melhor o gel à superfície dental, aqui eu exagerei, não precisa pôr tanto, pode ser só uma gota centralizada é o suficiente, tá, aqui deu uma desidratação, a gente fez aqui o laser dew, tá, então aqui mostrando como que a gente prepara para fazer, então colocando ali uma só, uma gota bem centralizada na coroa, esse gelzinho é o gel de moldeira, então são os peróxidos de hidrogênio menos concentrado, que são os mais indicados para a gente utilizar, né, junto com o BMW, violeta, e assim não ter a sensibilidade pós-operatória, tá, depois a gente vem com o filme de PVC, né, e aí a gente simula, né, a colocação de uma moldeira, porque a moldeira ela faz isso aí, ó, ela amassa, né, ela joga, ela espalha esse gel contra a superfície vestibular, melhorando o molhamento dos elementos dentais com gel, e aí a gente coloca a luz, tá, e aí a gente tem um antes e depois, e podemos escolher algumas regiões, alguns dentes para levar a imunização, mesmo para o sorriso, veja, esse paciente tinha aqui os caninos mais amarelados, né, olha, bem mais amarelados, nós usamos esse aqui, que era o 35%, fizemos aqui uma barreirazinha, quando a gente utiliza, obviamente, acima de 16%, tem que ter a barreira, a gente só não vai para a barreira quando é abaixo de 16%, tá, então aqui era 35%, então a gente colocou a barreira aqui nos caninos, né, colocamos o BMW, ele muda de cor, né, porque isso mostra que houve uma decomposição de todo o peróxido de hidrogênio, e aí em 24 horas, né, o pós-operatório imediato não clareou muito, mas 24 horas depois estava perfeito, por isso que eu falo que continua clareando nas 24 horas depois e muitas pessoas, né, ou algumas pessoas podem ter sensibilidade, mas só durante essas 24 horas, tá, e aí a sensação é que foi clareado, foram clareados todos os dentes, na verdade um pouquinho foi porque onde não colocou gel, como eu não cobri, então também foi beneficiado, né, e aí alguns protocolos aqui todos estão no manual, vou passar rapidamente, tá, para a gente finalizar e ficar, não ficar muito atrasado aí no horário, mas todos os manuais da MMIóticos têm o consentimento livre esclarecido, é muito importante que os pacientes leiam e assinem, né, antes de ser realizado, então, e você pode dar uma via para o paciente e guardar outra na ficha, é muito importante, é um documento que você precisa ter, tá, e aí os procedimentos prévios, então, consentimento, tratamento base periodontal, tratamento de hipersensibilidade, documentação radiográfica e fotográfica com a escala de cor, tudo direitinho, né, para que nós não tenhamos problemas futuros, e aí uma série de protocolos, tá, protocolos mais simplificados, protocolos avançados, vocês podem escolher protocolos combinando a fotobiomodulação, durante, depois, né, e aqui uma programação, né, do equipamento, como que a gente faz essa programação, lembrando que C é ciclo, A é ativação e P é pausa, então, por exemplo, para um ciclo de 12 minutos sem pausa, porque são só 12 minutos, eu vou mostrar como a gente faz a programação, vai lá, tá, assim que nós ligamos o equipamento BMW, né, o Brightmax Whitening Violeta, aparece no display a letra C, C de ciclo, tá, então eu vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer uma programação, por exemplo, para uma sessão de clareamento com gel, tá, supondo que seja um tempo mínimo aí que nós consideramos de 12 minutos, então eu vou precisar programar o meu BMW um ciclo de 12 minutos sem pausa, então o C de ciclo eu vou escolher 1, então eu venho aqui embaixo nessa tecla, aperto uma vez, apareceu 1, eu confirmo, A, A de ativação, quanto tempo de ativação? 12 minutos, então eu venho aqui, vou apertando, tá, até aparecer o número 12, 12, 12, e confirmo, então aparece a letra P de pausa, então, como vai ser um ciclo de 12 minutos apenas, sem pausa, eu não coloco nada, eu apenas confirmo o zero, então fica aparecendo, veja, 12 minutos de ativação e zero de pausa, está pronto para ser utilizado. muito bom, então pessoal, é muito fácil, é muito fácil de trabalhar com essa programação, tá, e aí a gente vê aqui, olha, situações onde nós usamos gel 6%, antes e depois, olha aqui, a cor que era, a cor que ficou, 7,5%, antes e depois, aqui os protocolos sem gel, então nós gostamos de fazer fracionado esse tempo, então com várias pausas, por exemplo, 4 ciclos de 5 minutos com pausa de meio minuto, tá, de 30 segundos, aqui, isso aqui é meio minuto, nessa pausa a gente pode reumedecer com a água da seringa tripse ou com água oxigenada 10 volumes, tá, e aí nós vamos otimizando também dessa forma, então é sem gel, bom, então aí a programação para um fotoclareamento fracionado, vamos aqui, então é fácil também, tá, muito bem, acabei de ligar o meu equipamento, Brightmax Whitening, né, o sistema à base de 4 LEDs violetas, né, e eu quero programar agora uma programação simples para promover o fotoclareamento dental sem a participação do gel, tá, então a minha sugestão de protocolo é que nós façamos, por exemplo, uma aplicação de 20 minutos no total para ambos os arcos, então nós vamos fazer 4 ou 5, vamos escolher 5, 5 ciclos de 4 minutos com 30 segundos de pausa, então eu tenho C, eu quero 5 ciclos, então eu vou 1, 2, 3, 4, 5, confirmo, ah, de ativação, eu vou querer então 4 minutos de ativação, então eu venho aqui embaixo e coloco 1, 2, 3, 4 minutos de ativação, confirmo, e pausa, eu preciso desse tempinho de pausa para promover o reumedecimento dos elementos dentais, que eu consigo fazer tranquilamente ao longo de 30 segundos, então eu vou escolher aqui meio minuto, pronto, então eu tenho aqui, olha, eu terei ciclos de 4 minutos com meio minuto de pausa, está pronto para ser utilizado, tá, a programação está pronta, aí é só eu posicionar e apertar esse botão de cima e aí ele começa a emitir o LED violeta. Muito bom. E aí, nesse, seguindo esse protocolo, sem o gel, a gente tem outros casos, antes e depois, olha lá, vai espreando aqui a água oxigenada da Isolume ou a água, pode usar a singa tripsi, importante é deixar umedecido, antes e depois, olha como que estava, como ficou. Então, são vários protocolos, e aí a gente tem os protocolos combinados, né, onde a gente alterna sessões com gel, sem gel, tá, e assim vai minimizando esse estímulo, né, e vai conseguindo quebrar mais, fazer mais bleaching dessas moléculas. Então, temos também no manual, né, um clareamento misto, protocolo avançado, por exemplo, aqui um caso, onde nós queríamos fazer o fotoclareamento para depois fazer a cosmética com resina composta direta, fechando diastemas, modificando o formato aqui dos dentes. Então, nós fizemos três sessões com gel por 15 minutos, tá, eu gosto muito de fazer o seguinte, eu coloco gel gel com 15 minutos, depois eu removo o gel e ponho mais 15 minutos de luz, gosto muito dessa opção. Depois fizemos uma sessão sem gel, depois voltamos com o gel 35 por 15 minutos e 10, 35 na cervical e 10 no restante do elemento dental, tá, somente face e vestibular. então nós vemos aqui a evolução do caso, olha só, só as cervicais, depois usamos esse 10%, e olha só o resultado, pessoal, antes e depois. Muito bonito esse caso, o paciente ficou muito satisfeito, bem legal esse caso aí, é um caso de livro mesmo, tá, e aí podem ter as provérias e intercorrências, também tive o cuidado de colocar isso no manual, porque isso pode realmente acontecer, se você quiser também falar sobre isso com o paciente antes, eu acho muito válido, olha, pode acontecer de escorrer um pouquinho de gel no tecido gengival e desidratar, dar uma ardidinha, fica branquinho, mas isso é superficial, passa rapidamente, é igual quando a gente derruba sem querer água oxigenada nas mãos, tá, o que mais? Uma coisa que eu tenho observado que alguns colegas me chamam, se você coloca um tempo muito grande, tá, de exposição da luz, você também pode gerar desidratação do tecido gengival, então pode ficar sensível, pode inflamar, se você puser um tempo muito grande, então observe isso também, tá? Dor aguda pós, pode ser porque você usou muito concentrado gel e muito tempo de exposição, então é interessante fazer a foto de modulação com laser infravermelho, 4 joules por ponto, 4 joules por dente, pode também ter uma dor após, tá, então a gente pode também, pode acontecer, né, quando não tiver aí com gel e ter uma sensibilidade imediata, é porque você não reidratou, não fez as pausas, não fez o fracionado, tá, isso é importante, então pode hidratar e usar o laser infravermelho, dor 24 horas depois, pode acontecer também, então fotobiomodulação, mas são coisas que podem, pode ter uma DTM transitória imediata por conta da abertura bucal, então isso é interessante durante o uso do BMDado, fazer uma massagem na região da ATM e irradiar com a fotobiomodulação, com laser, com laser terapia, manchamento imediato, talvez o paciente não observou as orientações, então sempre passar orientações por escrito, com assinatura, em duas vias, para ficar bem ciente do que pode e do que não pode, avaliar também após sete dias, chame esse paciente para ele voltar, para você saber se tem que fazer uma nova sessão, como é que está, e sempre pode acontecer recorrência, por isso que deve ser feita uma preservação e tem que avisar o paciente, é o tratamento mais conservador que existe na estética dental e dizer que existem limitações, que não é pacetamento com porcelana, tá bom? Muito bom. se o grau de exigência for muito alto, então realmente tem que fazer porcelana ou resina composta. O importante é que a gente disponha, disponibilize, na verdade, um tratamento que seja seguro, que é o caso do uso do BMW e com várias vertentes, várias possibilidades de combinar os protocolos, tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, eu espero que eu tenha sido bastante clara para vocês aqui, realmente é uma máquina muito boa, o BMW, foi uma excelente aquisição, quem não comprou o tripé ou não tem o suporte, não sei como é que foi no CIOSP, adquiram porque é importante ter esse suporte, tá? Não vamos usar o refletor não porque isso é muito perigoso.